E aí, meus amigos, minhas amigas, quero fazer um convite aqui a vocês. Amanhã terá roda de conversa com o tema A Inclusão das Mulheres na Política. Participe, envie seus comentários, vai ser pelo Facebook e pelo YouTube. Queremos sim contar com a sua presença e sua participação. Teremos também a presença da deputada estadual Irine Lopes, da ex-senadora Ana Rita e também da professora Márcia Rangel. Colabore, dê apoio, compartilhe e dê sugestões.